O que está acontecendo com a Epic Games? Epic Games, uma empresa que antigamente tinha um bugzinho dentro do jogo Passava dois dias e eles corrigiam Às vezes corrigia com você jogando a partida Um item dava erro, eles removiam o item durante a sua partida E sumia aquele item e depois eles arrumavam Uma textura tá errada dentro do jogo Um dia, correção Mas agora a gente está desde dezembro Desde que essa temporada foi lançada A gente tem bug e um bug E o bug não para O que está acontecendo com a Epic Games? Fala aí galera, meu nome é Patriota Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre isso A gente teve uma coisa acontecendo ontem Acho que uma galera aí Eu acho que, eu não sei se é tanta gente assim ou não Eu não sei, eu vejo mais no Twitter isso acontecendo lá com os gringos e tal Existe uma skin chamada Cometa Que a Epic meio que tinha confirmado Meio que não, eles confirmaram que ela viria ontem Quando a loja virou, ela não apareceu Um monte de gente querendo saber cadê ela Veio, não veio, não veio A gente olhou ela, eu tava em live na hora Nada de Cometa aparecer Alguns minutos depois A Epic tweetou Falando que a skin viria Hoje, depois que os servidores voltarem Na atualização de hoje Que até vai ter coisa nova no LEGO Knight Eu quero jogar um LEGO Knight com vocês Até falei que eu devo abrir live por volta de 5 horas da tarde Que eu tenho que estar na rua 3 horas Mas eu volto batido pra cá o mais rápido possível E já abro live pra gente fazer a adaga nova Então, nessa atualização de hoje A gente teria essa skin Que eles erraram as datas deles ali Porque eles também estão super empolgados com a chegada dela De um post, né, que um cara falou da Cometa Que a Epic mesmo respondeu Falando que ela viria no dia seguinte No caso, ontem Mas que por enquanto a gente teria que se contentar com as aves Que era o que a gente tinha na loja E aí é por isso que eles falaram isso Então eu tô tentando entender Em relação à loja, por exemplo Que já é um negócio que eu já venho falando já com vocês Já desde que essa temporada saiu Tipo, no dia 1, basicamente Eu acho que eu já tava falando dela Esta loja está um bug Mas deve estar sendo uma dor de cabeça lá pra Epic Resolver o que é que está acontecendo com essa loja De item some, volta, sai, gira Não vem, vem outro Aí você tá com esse item aqui em cima Acho que eles arrumaram isso Você tá com esse aqui O Jack esqueleto aqui em cima Aí você faz isso aqui E aí você volta O Jack some Vai parar aqui embaixo Aí fica embaralhando tudo O The Wicked Pelo visto ele agarrou no código do jogo Ele não sai daqui nunca mais Eu tive um bug Que aconteceu comigo ontem Jogando em live com vocês Que aconteceu quando eu voltei de viagem Acho que foi quando eu voltei de viagem Acho que foi quando eu voltei de viagem Que o boneco fica andando na velocidade zero quase Você anda pro lado O boneco anda extremamente devagar Então pra você atirar se mexendo é muito ruim Porque teu boneco fica se mexendo assim só E é muito fácil acertar um boneco assim E esse bug já tá aí já há um tempo já Coisa que a Epic teria corrigido isso aí Em uma semana no máximo E a gente já tá sabe sei lá quanto tempo Com esse bug aí dentro do jogo Então são coisas que estão acontecendo com o jogo aqui Com a Epic que estão me surpreendendo Eu acho que o jogo tomou tanta proporção O código do Fortnite, né Do jogo Que a gente não enxerga aqui Mas o código do jogo deve ser um negócio tão grande Hoje em dia Que fica difícil de você corrigir algumas coisas Bom, pelo menos eu penso dessa maneira Tanto é que a gente teve bug com martelo Ou com a espada Foi com a espada, né Descobriram um bug com a espada Aquela espada cinética Que é boa demais Que a Epic simplesmente removeu o item do jogo Depois de um tempo Não se sabia do bug De repente quando descobriu o bug Era um bug tão sinistro Que a Epic simplesmente é melhor remover ela Do que tentar arrumar E aí muitas vezes acontecia o quê? Da Epic remover um item Eles descobrem o que tava bugando E eles trazem de volta Só que a espada Não trouxeram E já aconteceu com outros itens De ter um item bugado E a Epic simplesmente tira E ele fica o resto da temporada inteira E a gente não vê mais o item Ele vai voltar daqui a 5 temporadas Então eu acho que a proporção As coisas que acontecem com o Fortnite hoje em dia São tão grandes Que a Epic não consegue corrigir as coisas Da maneira como eles corrigiam no capítulo 1 Capítulo 1 Eu não tô brincando Pra vocês que não jogaram Digamos que tinha um carro que tava bugando O carro ficava bugado durante um, dois dias E a Epic conseguia corrigir Tipo, puf Era muito rápido, cara Era um negócio assustador, tá ligado? Eu já falei pra vocês várias vezes Que eu nunca vi um jogo Que a empresa tem a habilidade De remover um item De dentro da partida Sem precisar Atualizar o jogo Até então Todos os jogos É tipo assim Tem 10 itens no jogo Se a empresa quer remover um dos itens Eles tem que soltar um patch E aí nesse patch Eles removem o item E aí o teu jogo Não enxerga mais aquele item Você via um patch de remoção O Fortnite Foi o primeiro jogo Que eu via os caras Tem o item bugado Você Simplesmente Você tá na partida ali Você sai de uma partida Entre outro O item acabou Sumiu Você só sai e entra Eles conseguem modificar isso Através dos servidores deles Então é muito esquisito Muito maneiro isso E sem falar em evento ao vivo Essas coisas Então isso é um negócio Que eu já falei em um vídeo Com vocês há um tempo atrás É uma coisa que eu fico chocado Fico um pouco preocupado Não sei se é porque Tem menos gente trabalhando Eu não sei se é porque O tamanho do jogo Tá bem maior Eu não sei o que acontece Ou se o código do jogo Tá muito estranho Gigantesco Eu acredito que seja o código do jogo Tem tanta coisa Que se você mexe num negócio Você quebra uma outra coisa Muitos jogos são assim Já deve ter jogado algum jogo Que os caras colocam um patch Que eles simplesmente colocam a barba Essa barba Em vez de estar branca A barba fica vermelha E aí de repente Buga uma arma Você não consegue mirar com a arma mais Com certeza já aconteceu com vocês isso Um patchzinho do cara Trocar a cor de um negócio E buga um negócio nada a ver Que é o código do jogo Muito louco Eu acredito que o Fortnite Não seja assim Não sei Deve ser Não faço a menor ideia Então é Pelo amor de Deus Começa a arrumar os negócios Mais rápido cara Porque jogar a partida ontem Com aquele negócio lento Daquele jeito Me deixou louco Se acontecer esse bug de novo Eu não Eu vou Eu saio do jogo Saio da partida E entro de novo E eu não sei o que reproduz esse bug Tiveram alguns bugs no Fortnite Que me faziam ficar maluco Esse é um deles O outro de não conseguir escalar Ou era pular Tinha alguma coisa Correr Se eu não conseguia correr Aquele lá também Era de me dar nos nervos Porque atrapalha a minha mobilidade E a Epic não conseguiu Corrigir o bug Tipo em muito tempo Demorou muito Pra eles corrigirem O que que eles fizeram Era a escaladinha Que bugava né Aquela Parkour desculpa Era o parkour Você atravessava no parkour Eles tiveram que remover o parkour Porque o parkour Tava quebrando o jogo Então é alguma coisa No código do parkour Que você faz o parkour E entra no carro Ao mesmo tempo E aí meu irmão Você entra na matrix do Fortnite Eu queria falar essas coisas com vocês Tá Porque a skin Provavelmente Deve ter alguém querendo ver a skin aqui Não tem a skin A skin vai vir agora O servidor vai voltar o que 6, 7 horas da manhã 8 Na verdade já voltou Os vídeos estão saindo às 10 Vocês entenderam o que eu queria dizer Ela não saiu ainda A gente vai jogar com ela Mas a gente tem um negócio A gente tem a oportunidade De jogar com o Flamingo O Faroeste Flamingo Que saiu da loja em um dia também A Epic colocou os pássaros ali E aí no dia seguinte Sumiu os pássaros velho Saiu os pássaros E aí passou os 4 dias E os pássaros voltaram de novo mano Eu não acho que eles queriam Tirar o bicho da loja Mano eu não sei o que está acontecendo com o Fortnite Galera eu não sei Eu não sei Esses bugs são muito loucos Pelo amor de Deus Arruma essa loja Ladies and gentlemen É isso Vamos dar uma brincada então Com o Flamingo Uma partida tranquila Relax Talvez Vocês gostaram pra caraca Dessas skins aqui dos pássaros Então eu fiz questão de jogar com os 3 Pelo menos com os 3 aqui no Youtube né Foram basicamente 3 vídeos seguidos Jogando com eles Se você quiser ver Ontem a gente jogou com o Galiota Que é o Galo E antes de ontem a gente jogou com o Marreco Que é o Sargento Marreco Eles ficam legais dentro do jogo É skin do Roleplay Lógico né Mano isso Ladies and gentlemen Vamos lá Vamos dar uma brincada Vamos ver o que acontece Ah não Pera aí Antes de eu entrar O que vocês acham em relação desses bugs O que você acha que pode ser E eu não acho que é tipo Saiu muita gente da Epic agora Tem um tempo atrás Que a Epic demitiu uma galera Não acho Porque o bug Que a gente teve Do parkour Tava com a equipe toda Eu sinceramente acho que é o código do jogo Tá gigantesco Mas é a minha opinião Mano isso Ladies and gentlemen Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Percorra a distância de SUV Ai a Epic tá de brincadeira Né mano Vai Flamengo Acabou a gasolina do Flamengo Nada disso Vamos ver mas se entrou outra pessoa aqui Visite Ué Mas eu já não visitei Ah Preciso de pizzas Geico no Aslis Geico no Aslis All right Pizzas para o Jovem Meigo. Pizzas. Deve ter que ir para esse lado, né? Aqui. Completamos todas as quests, beleza. Que hora que eu me perdi. Acabamos, né? Acabamos. Agora era trem de novo. Semanal a gente vai fazendo. Tá, tem um cara que caiu com a gente lá. O cara entrando ali agora. Putz, sabe o que eu vi aqui? Um baú com um gancho dentro. Vocês acreditam? Caramba. Ué. Bugou. Bugou o baú, mano. Tem um cara travado ali, mano. Não sei se é um player, se é um bot. Flamingo pesado do caraca, velho. Era um player. Tava mandando o take the hell na vida real. Tava em casa lá. Mãe, matei ele. Liga pro Jorginho aí pra mim, por favor. Ué, mano. Meio polêmico eu fazer isso, né, mano? All right. E a gente não tá com os itens otimizados para isso. Deslizar na neve. A gente tem o gancho agora. A gente sabe. Comprar item com personagem. Deixa eu marcar isso aqui que eu não sei qual personagem. Na verdade... A gente tem que posar... Ah, eu tenho que posar lá, mano. Me curar com o negócio. Hã? O que que é um estojo de armas? É. Temos companhia. Aham, aham. Tô ligado. Caraca, eu peguei o item errado, velho. Tô ligado. Tava com o slot errado, mano. Aham. Cara esquisito é do caramba, velho. Ah, mas que legal, jovem. All right. Tinha algum carro ali atrás? Eu não me lembro. Eu vou ter que verificar. Morrendo. Gente. Flamingo do caraca. Roubaram o nosso carro, hein. I repeat. The car has been robbed. Pô, não achamos um botzinho, né, mano? Ah, não. Achamos um sim lá embaixo na... No bang lá da Santa Tartaruga. Não sei por que eu tô me sentindo com os reflexos lentos hoje, galera. É assim que vocês se sentem? Começando a ter experiência integral. Sim. E aí, mano, por que que tá aparecendo esses NPCs? Mano, esse jogo tá todo bugado, velho. Opa. E aí, mano, por que que tá aparecendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, preciso começar a acertar os tiros, mano. Que desgraça, mano. É, porque manda os bots aí, velho. Tá bugado aqui, mano. Tá parecendo que tem uma antena aqui pra mim. Oh, meu Deus do céu, cara. Pronto, voltamos. Foi só dois, dois... Duas partidas... Uma partida de paz ou dois dias de paz. Voltamos. Estamos de volta. Programação normal. Vamos ver. All right, all right, all right. Sem estourar pneu, sem estourar pneu. Sem estourar pneu. Galera, eu não tô enxergando a ilha. Ah, tô vendo agora. Contou? Deixa eu ver se tá contando. Não. Não conta NPC. Como a gente falou, oponente e inimigo tem uma diferença. Eu fui pro lado errado. Quem é o tigre? Esse aqui ou esse aqui? Temos que respeitar. Passando de carro ali embaixo. Meu olho. Aí, tem alguma coisa no meu olho. Será que entrou alguém aqui, velho? Se ele entrou, ele é muito bom, porque eu não vi. E eu morro. Eu fui revelado? Acho que eu fui revelado. Ficou azul a tela? Ou é meu olho? Mano, tem alguma coisa no meu olho mesmo. Meu pai começou assim. Primeiro olhos embaçados, depois tela azul. Ele tinha 38 anos nessa época. Caraca, tá... Caraca, tá... Um segundo. Pera aí. Caraca. Caraca não parece ter nada, tá ligado? Parece não ter nada. Aí. Vamos. Tá, qual que era o plano? Eu não lembro de a gente parar o carro. Tá ali. Mas eu vou trocar. Ah. Ah. Tinha que ela tava mirada na gente. Tinha que ela. Alright. Temos muitos matos aqui, né? Hum. E aí Alguém atrás de mim Quem sabe disso? Flete Ha! Fala sério É, porque por favor é um bot Cara, ele tava... Tinha alguma coisa atirando aqui de trás Por isso que eu tô achando que é um bot A gente tem coroa? Tem, né? É um bot Eu tô achando que eles se mataram tudo, velho É um bot, é Eu nunca peço Por um botzinho Oi, 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 oi Não playa Ah, eu tô de... Eu tô de medalhão, quem que eu tô tentando enganar? Oi Já tô vendo Triste estou Triste estou Triste estou Triste estou Mano, tá maluco, velho E a gente não conseguiu dar um Em nada Não conseguimos dar um ganchinho, velho Não, na verdade a gente deu um gancho, um foi Pelo menos um foi